Boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente. Agradecer o convite do E-Commerce Brasil, discutir sobre os desafios e o que a gente entende de oportunidade daqui pra frente na logística do país, na logística da Netshoes, da Ceforra, enfim. Queria falar rapidamente, a Netshoes está se posicionando desde o mês passado como um grupo. A gente teve a entrada da Zatini, que é uma loja de moda, em dezembro de 2014, então a gente mudou um pouco a nossa marca, a identificação. Só um recado pra vocês já entenderem que a Netshoes hoje está em multicanais e a ideia é a gente expandir isso pra vários departamentos. Esse é o tema de hoje, como é um painel, então eu vou ser bem breve, os mistérios da logística e como a gente encara tudo isso no nosso dia a dia. Um pouquinho dos nossos números, a Netshoes tem 54 milhões de visitantes únicos no mês. Se a gente parar pra pensar, metade da população, um pouco mais da metade, acessam todo mês a Netshoes. Isso é um marco muito grande pra nós. 30 mil pedidos entregues por dia, mais de 60 mil itens movimentados nos nossos centros de distribuição. A gente opera hoje com um pouco mais de 70 mil SKUs, a gente deve estar em torno de 80. Desses 80, quando você desce pra cor e tamanho, isso se transforma em 200, 200 mil. Então é um desafio enorme pra nós de operações também, interna, comandar todo esse leque de produto. O faturamento do ano passado, 1.5 bi. Eu coloquei aqui algumas modalidades de entrega, a Netshoes, desde uns 3 anos pra cá, ela vem trabalhando em modalidades de entrega diferente. O e-commerce, quando ele foi lançado, a gente brinca que inventaram o parcelamento em 12 vezes, sem juros e o frete grátis. O frete grátis, ele ainda continua, é uma coisa difícil de você tirar, eu acho que faz parte ter. Só que a gente entende que o cliente é o protagonista e a gente quer ofertar a ele e dar a ele as opções que ele deseja escolher de entrega. Então, de um tempo pra cá, a gente vem estudando algumas modalidades, hoje o frete grátis continua. Nós trabalhamos também com a entrega expressa, que ela é de dois dias para as principais capitais do país. A entrega no mesmo dia, então a gente tem entrega super expressa para São Paulo, Rio e Pernambuco. Hoje nós temos centro de distribuição em Pernambuco e São Paulo, então é fácil fazer isso. Rio a gente já usa a ponte aérea, a gente não tem CD lá, mas a gente consegue também entregar no mesmo dia para o Rio, se o cliente escolher. Entrega esportiva, que é uma entrega que a gente faz de bicicleta e com corredores. Essa está nos grandes centros da cidade e nas principais regiões ali do Rio de Janeiro, Ipanema. É uma questão de divulgar e ir em direção de encontro com o meio ambiente também e a entrega agendada. O que a gente entende como os principais desafios? A Netshoes, se você pegar de 2007 a 2014 e tirar uma média, ela vem dobrando de tamanho. É óbvio que nos últimos anos não, porque você não transforma um bi em dois de um ano para o outro. Mas para nós é um desafio muito grande a gente conseguir acompanhar tudo isso. Então a gente planeja o ano, só que todo mês o plano é revisado. A gente está abrindo um novo CD, agora em extrema, na região de Minas, para atender a parte de Minas também, que é o segundo maior estado de vendas nosso, para já ir de encontro com esse crescimento, vindo o Zatine, vindo outras lojas de departamento também. Como a Vivi estava falando, a gente tem um grande desafio hoje, que eu coloquei, uma das coisas que eu acho, que é o transporte aéreo. A Netshoes tem um perfil de courier, a carga é pequena. Então, para entregar no mesmo dia, em um outro estado, ou em até dois dias, a gente viaja muito com a carga no modelo aéreo. Hoje não existem cargueiros no país. A nossa infraestrutura é precária. Para quem não sabe, a nossa carga viaja junto com as bagagens das pessoas em voos comerciais. Então, o planejamento também do transporte aéreo é um planejamento que a gente vem tratando sempre ao longo do ano. E a gente entende que para datas como Black Friday e final de ano, é sempre um risco. Mas a gente se estreita essa relação com as principais companhias aéreas e faz a carga voar e não ficar no chão. Só que um avião lotado e cheio de bagagem, a carga fica. A prioridade é o passageiro e a bagagem dele. Custo de frete é uma coisa também que hoje na Netshoes, todo mês a gente senta para avaliar, porque é um valor alto. Praticamente, não só a Netshoes, como a maioria dos e-commerces subsidiam o frete ainda. Só que vem de encontro com aquele plano, que é dar ao cliente a opção e através da opção do cliente também ele pagar por aquilo. Uma entrega expressa ou uma entrega super expressa tem um custo. Até lembrei esses dias, minha esposa quis comprar umas almofadas, não era na Wesley, era numa outra. E eu falei, vamos ver pela internet, obviamente. Entrei no site, o preço estava uns 30% mais barato do que uma loja física de renome aqui que fica na Marginal. Algumas que ficam na Marginal. E eu falei, vamos comprar. Quando eu fui fazer a compra, o prazo, 18 dias. E ela falou, não, mas eu preciso das almofadas para a visita que vai vir no final de semana. Eu falei, meu, não tem como, vamos ter que sair para comprar almofada. O tempo que eu gastei de pegar o carro, ir até a loja, comprar, com certeza se tivesse uma opção de frete eu pagaria para poder receber. Então a gente vem de encontro com isso na questão de custo. Existem ferramentas hoje e áreas de TI, de tecnologia trabalhando muito forte para entender também o comportamento do cliente. E já lançar para ele as opções já de frete pago para que ele possa se interessar. Tem muito cliente que opta em receber mais rápido e pagando por aquilo. As nossas principais apostas. A gente investe muito em capacitação humana. Nós temos, nossos CDs são automatizados. Temos uma infraestrutura muito grande interna para poder atender um pedido em até duas horas, quando ele é aprovado o pagamento. Mas a gente não deixa de nunca de capacitar as pessoas, de dar treinamento. A cultura nesse sentido é muito forte. Eu acredito que o capital humano hoje ainda, e na Netshoes com certeza, ele é o principal recurso para a gente poder ter toda a eficiência e entregar no prazo como a gente precisa. Proximidade de grandes players para a estratégia do negócio. Então a Netshoes trata todos os players que trabalham com ela, os operadores logísticos, como grandes parceiros. Também montando estratégia para poder atender volumes altos e tendo lado a lado sempre todo ano. A operação é própria, isso faz com que as pessoas se engajem mais. A gente não tem uma área terceirizada da Netshoes, a não ser a ponta final que é a ponta de entrega. Tanto o call center como colaboradores dos CDs, que hoje estão em torno de 700, 750 colaboradores são próprios. Isso faz com que também a gente tenha uma eficiência e um engajamento muito forte.